Você é amigo das suas ex? Cara, todas que querem ser minhas amigas, eu sou. Ah, você já foi cuzão? Vamos falar disso aí. Já. Já rolou. Traição? Não. Nunca traiu? Já foi traído? Já. Já foi traído? E descobriu? Já. Conta tudo? Conta tudo. Ah, foi a minha primeira namorada, e aí tipo, eu namorei com ela por um ano, e aí depois eu descobri que ela tinha um perfil no Facebook onde ela namorava outro cara, assim, tipo, muito antes de mim, inclusive. Então você era um amante, na verdade? É, se pá, mas pra mim não, né? Sim, pra você, você era o atual. E aí você contou pro cara? Não. Não. Você só seguiu a vida. E você descobriu só depois? Depois do quê? Vocês terminaram? Não, eu terminei por causa disso. Ah, como você descobriu no Facebook? Alguém te falou? É, porque eu, sei lá, um pulga atrás da orelha, eu fui procurar e achei... Quem procurar acha, né? E sempre que a pulga vem, ela tem... Na maioria das vezes eu acho que ela tem razão, sabe? Eu também acho. Essa pulga, hein? Tive meus motivos e aí, mas foi isso, tipo... Só essa vez aí que a gente sabe? Quebraram meu coração, mas faz parte. Só essa vez. Foi sua primeira namorada? Foi. É por isso, é por isso, é por isso. Eu quero 15. Ah, por isso que ele é um desastre relacionamento. É, total. Eu também sou assim. Gente, não pode namorar cedo. A gente não aprende isso, né? Gente, que porra. Quem deixa a gente namorar com 15 anos? É só pra fuder o psicológico. Porque todo mundo vai ser abusivo, todo mundo vai ser idiota. Não, você tomou um sacodezão da vida assim. Aí, toma, agora é o mundo, vai. Ah, não acho legal. Todo mundo fica meio... Meio ladinho, né? Tipo, já falei que já fui cuzão, mas, tipo, sempre, óbvio que nunca nem intenção de fazer mal pra alguém, né? É, porque... É que a gente, às vezes, acaba se colocando, talvez, muito em primeiro lugar, acaba sendo um pouco egoísta e tal. Acho que é normal, né? Todo mundo já foi cuzão com alguém. Não, já foi muito cuzão. Sim, com certeza. Se não foi, onde já vai ser? É. É normal, a gente defende muito os nossos interesses e, às vezes, eles não batem com o interesse da outra pessoa. Sim. E, às vezes, não é uma coisa legal, que depois você descobre que não é legal. É, exato. Na hora, é uma verdade absoluta. É, depois você aprende, né? Não tem como a gente jogar. Pessoas tóxicas, tipo, hoje em dia, ou que já passaram por relacionamentos, sabem que o que é tóxico e o que não é, mas, às vezes, pra ela, é uma verdade tão absoluta, que é a forma que ela foi tão ensinada ou educada no relacionamento, que ela acha que é uma coisa bacana e que é assim que tem que ser. É normal. E, na real, ela tá sendo cuzona sem saber. É. E é assim que vamos. E é assim que encerraremos. É assim que encerraremos. Lucas, muito obrigada. E é assim que encerraremos.